Eu recebi uma ligação e eu fui ministrada pelo Senhor sobre esse texto. Vocês acharam João 15? Amém. Eu vou lhe do vasinho. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra. Eu vou ler isso aqui de novo que é lindo. Vós já estáis limpos pela... Pode ser com mais convicção. Vós já estáis limpos pela palavra que já vos tenho falado. E aí o versículo 4 diz assim mesmo. Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar frutos. Se não permanecer, diz em mim. Aí o versículo 5 diz assim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Glória a Deus. E eu fiquei meditando sobre isso a manhã toda. Jesus vem e disse, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quando ele diz isso, ele está falando assim. Em mim existe vida. Em minha vida assistente a vocês que são os ramos. Mas o texto discorre dizendo. Se vocês permanecerem em mim. E eu em vocês. Porque ele está falando sobre a limpeza que a palavra traz. Então ele está dizendo assim. Se você ouvir a minha palavra. E ela permanecer dentro de vocês. Eu estou gerando vida em vocês a todo momento. Porque a gente está falando de uma árvore. Aqui a árvore gera vida e gera frutos. Mas você só vai gerar frutos. Se você estiver conectado a vida. Não existirá fruto verdadeiro. Fruto genuíno. Se não existirá a palavra. Só existirá frutos depois deste ajuntamento. Se a palavra da videira for instalada dentro de nós. É por isso que eu invisto tempo lendo um texto da palavra. Porque por muito tempo eu vivi um evangelho. Rico, bonito, genuíno. Na minha estatura. Eu vivi o evangelho. A partir dos meus pais. Eu cresci na casa do Senhor. Eu ouvia sobre Deus todos os dias. Não só no templo. Mas em casa. Eu via meus pais orando de madrugada. De manhã. Eu via eles falando da palavra durante o dia. Eu via eles ouvindo ministrações da palavra. Então eu cresci na casa do Pai. Mas chega um tempo na nossa vida. E vocês crianças e adolescentes vão viver isso. Vai chegar um tempo na vida de vocês. Em que vocês vão precisar entender. Que buscar a Deus não pode depender só dos seus pais. E eu oro para que os pais ensinem a ter amor. A gerar amor pela palavra. Porque eu posso me contar para vocês qualquer testemunho. Esse testemunho vai emocionar vocês. Vai trazer até impulsionamento para vocês virem aqui à frente. Eu posso fazer isso. Mas o que vai fazer vocês permanecerem é a palavra. E quando ele está encharcado de pessoas que querem emocionar uma multidão. Mas Jesus nos ensina. Que antes da multiplicação. Antes dele alimentar a multidão com pão e peixe. Ele alimentou com ar. Não. Ele alimentou com ar. Jesus ajuntou as pessoas e falou para os discípulos. Assim coloca eles para sentar. Organiza esse povo. Ele falou da palavra. Ele falou da palavra. Ele falou do pão verdadeiro que desce no céu. Ele falou sobre ele. Então se a gente deseja ir além. Se a gente deseja que desse encontro. Saiam frutos genuinos. Permanentes. Frutos de vida. Eu convido vocês. A mergulharem na palavra de Deus. Eu sei que isso. Essa ministração não se trata de um momento de agora. Meu convite é para que vocês saiam daqui encorajados. A buscar na palavra. Não existe fórmula mágica. Não existe oração mágica. Não existe frase mágica para vocês. Existe constância em permanecer na vida. E essa canção diz. Pode entrar assim. Pode entrar. Será que você pode repetir isso comigo? Pode entrar, Senhor. Tudo que está aqui dentro. Diga isso a Ele. Tudo que está aqui dentro. Pertence a você. Vamos cantar isso. Pode entrar. Pode entrar. É tudo o seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu. Não quero mais. O meu querer. Não vou sair daqui. Até tocar você. Não quero só. Diga não quero. Emocionar. Não quero só experimentar. Você sabe, cante, vai. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só. Porque tudo isso é passageiro. Diga eu quero. Vem fluir dentro de mim, Senhor. Vem fluir dentro de mim, Senhor. Estou me afocando em ti. Estou me afocando em ti. Estou me afocando em ti. Senhor. Espírito Santo. Você pode passar os nossos corações. Vem fluir dentro de mim. Vem fluir dentro de mim. Fazer o que quer fazer. Meu coração é teu. 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 Diga eu não vou sair daqui. Não vou sair daqui. Até tocar você. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Meu coração é meu coração. Amém Diga eu estou Diga eu estou Vamos preparar esse ambiente pra receber a palavra Fala curioso Você não Aprete-me Ele Fala 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 Vamos orar por ela Amém Que coisa linda Que voz é essa Jesus querido Estenda a mão aqui e vamos abençoar Querido Deus e amado Pai É com muita alegria que nós estamos aqui hoje Te adoramos Senhor Deus E glorificando o nome do Senhor Que é tão maravilhoso O Senhor magou encontro conosco Neste momento, nesta tarde e noite E hoje nós estamos aqui Para agradecer e glorificar o Senhor Por esta vida tão preciosa Como disse a pastoreada Uma pessoa tão humilde Mas que quando abre a boca Senhor O céu se abre e a glória do Senhor desce Senhor nós oramos Por ela pedindo a tua bênção E por onde ela andar E onde ela for a glória do Senhor Venha se manifestar Como tem acontecido aqui neste lugar Oh Espírito Santo de Deus Venha usar cada dia mais a tua filha E toda a equipe Todo o ministério do povo Que acompanha a vida dela Querido Deus Em nome do Senhor Jesus Nós como igreja Reunidos aqui Nós declaramos a bênção do Senhor Sobre a sua vida e o seu ministério Que o Senhor abençoe Que o Senhor abençoe poderosamente Em nome de Jesus Cristo Que é a unção do Senhor Venha trazer um renom Para a tua filha Senhor Em nome de Jesus É que nós oramos Pedimos e já agradecemos Que todos que concordam Aplaudem o Senhor E da glória a Deus Amém 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 Amém